Olá, bom dia, sou o Paulo Carrilho e estou hoje aqui em São Paulo, Brasil, para a homenagem de Alcina que levámos dentro ao cineasta Hector Babenco. Este magnífico cineasta realizou aqui em São Paulo no ano de 1980 o seu filme Pixote, A Lei do Mais Fraco. Com este filme mostrou ao mundo a realidade mais estremecedora dos meninos do Brasil, estremecedora e realista. Hector Babenco faleceu o ano passado aqui nesta mesma cidade, em São Paulo, no Hospital Sírio-Libanês. Agora vejamos o que os Carlos têm para nos dizer acerca deste e outros filmes deste magnífico homem. Em primeiro lugar, nos gostaria de dar as gracias a Paulo Carrilho, que nos ha hecho o favor de fazermos uma introdução. Uma introdução magnífica. Ela gravou, como habéis visto, no mesmo São Paulo. Sim. Umas imagens impresionantes. Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado. Um beijo. Que nem sequer nos saludou. Ai, é verdade, que nem nos saludou sequer. Saluda. Olá, boa tarde. Olá, que tal? Hoje vamos falar de Héctor Babenco. Um director que nos tem... Sobrecogidos. E muito impressionados. É muito difícil falar de Héctor Babenco porque todas estas coisas que ele propõe nos deixam completamente... É que nos deixam de palavras, diretamente. Enquantada, sobreguantada e outra aguantada má. É muito difícil. É assim. E aí, soportando e aguantando o Chacultor, não? Esta é a nossa triste forma de fazer um homenagem dentro de nossas possibilidades. E por isso, temos escolhido três de suas películas mais significativas, talvez. Aunque todas elas são, não? É um director maior, não? Claro. Hemos escolhido o Beso da Mujer Araña. Hemos escolhido Pichot. E Karandiru. Karandiru, não vamos falar muito dela porque, claro, ao tratarse outra vez de um drama carcelário, é uma película que está mais recente. Claro, é bastante popular. Sim, é muito conhecida. E então pensamos na outra, não? Claro, vamos fazer... Min Amigo Indú. Claro. Su última película. Su última película e que Min Amigo Indú é uma película que, que, aunque se diz e não se diz que é um autorretrato que ele mesmo filma e firma, nós creemos que sim que é um autorretrato em todas reglas. Em todas reglas, porque, a ver, ele se mete de tal maneira dentro de... 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 de E é o mesmo, de forma descarnada, não? O que conta de forma mais tremenda, eu acho, é a fuga a que se dão os seres queridos, quando de repente você passa, não um ano, nem dois, nem três, mas cinco anos no hospital, tentando sobreviver, de passar a mala racha. Claro, e é um diretor que é muito famoso, que fez películas muito importantes, que todo mundo reconhece, mas de repente vem um pouco esse olvido, e esse modo de dar a espalda ante a inminente morte, não? Não, não te entendi, perdão. Sim, que todo mundo dá a espalda quando está enfermo, quando não faz trabalho, quando não está rodando nenhuma película, e quando sua morte está... É inminente, precisamente, no momento em que, provavelmente, necessites mais aos seus, não? É quando eles já não aguentam mais. O processo foi muito longo, e se diz, e agora, e eu, e eu, e eu, e tu pensas, pois sim, realmente é verdade, porque tu, pode desaparecer por amor, então, que amor é, se tu não estás, se tu não és? Claro. Porque claro, é um pouco o que sente sua mulher, que é uma famosa galerista de Brasil, não? Su mulher da época, porque ele estive casado outras duas vezes, não? Mas também se retrata sua última mulher na película. É como tão íntimo tudo. Claro, e se retrata sua mulher na película de uma forma bellíssima, com uma coreografia final, que é uma obra maestra do cinema, e que se te põe o vejo de punta, e que não podes deixar de pensar, que coisa tão maravilhosa, tão triste, tão tremenda estou vendo, mas que não posso deixar de alabar, não? Tão triste, porque é justo o final, não? É como ele firmando seu testamento, e filmando-o com toda a beleza que lhe está dando esta nova chica, que é muito famosa em Brasil, porque ela participou em Gran Hermano, e é uma excelente atriz, e fez um monte de papéis maravilhosos. Então, eles já se conheciam entre eles, sem nunca haverse visto, porque Héctor era já muito famoso, claro, e ela era famosa na época, porque acabou de sair em Gran Hermano. Claro, de fato, ele diz que ela conhecia de ver o reality, que era o único que merecia a pena de ser reality. E essa cena final, que também é um homenagem ao cinema, com essa versão tão particular de cantando bajo a chuva. Ah, que bonito, que bonito! É como cantar bajo a chuva. É, de alguma maneira, não somente um testamento, mas um enorme regalo que lhe faz a pessoa que mais quer, a sua mulher, que teve uma relação super conflituosa, porque, vamos, foi ir e vir e vir e vir e vir e vir, e é super complicado, mas ao mesmo tempo, é como tomar este regalo que lhe faço, não? Porque Héctor é isto, é super generoso, e sempre o ha sido em todas as suas películas. Ele tem retratado a violência máxima, esta coisa de que tu eres um filho de 8 anos, 11. 11, 11 tinha a Pichot quando gravou, como se chama? Fernando... Fernando, como é? Não me lembro, bom, pondremos o nome, porque é fundamental, e, ademais, a sua história, não? Sua história personal. Eu acho que realmente poderíamos contar o que é a película de Pichot, que realmente não queremos falar muito sobre esta película, porque nos fez tanto daño esta película que nos marcou, e realmente não temos essas palavras para poder descrever esta película. A recomendamos porque é uma película duríssima, que tem que ver todo mundo, mas é verdade que podemos sintetizar esta película contando a história de Fernando. Fernando é o actor que protagoniza esta película, o director o rescata da rua, igual que todos os filhos que aparecem na película, porque não há atores profissionais, excepto alguns que sim são profissionais, mas, na sua maioria... Nem sequer, não. Eles o tentaram, houve três deles que sim o tentaram. Não, mas não me refiro aos filhos, me refiro ao resto do reparto. Ah, o resto do reparto, sim, sim. E é isso, que Fernando é recuperado da rua, para fazer esta película, não é actor, é analfabeto, tem todo o rodagem que o director quer mostrar na película, e se faz muito famoso no momento, porque é uma película muito importante e muito reconocida. Claro, sim, tem muito êxito. Pichot é uma película que, no momento em que saiu, mas ele já teve muito tempo, porque conta quase... Terminou de contar... Sim, sim, terminou. E Fernando, terminou de fazer a película, todo mundo aclama, todo mundo quer para mais películas, mas, o que acontece? Que Fernando é analfabeto, não sabe ler, cuesta muito trabalho memorizar os livros, e normalmente terminou deixando do rodagem. Não, não pode trabalhar com ele. Claro, e o que acontece? Porque termina morrendo aos 20 anos, numa redada em sua própria casa. Em sua própria casa, porque claro, ele já não pode viver na cidade onde estão os estudios, e se volta a seu povo, e seu povo volta a recaer na vida que sempre teve, a única que conheceu, e é precisamente esta vida que se retrata na película Pichot. Claro, contando esta vida que não contamos nada da película, temos contado toda a película. É uma película duríssima, que conta todos os problemas que tem um filho para viver em Pichot. É que tu te llevas as mãos aos olhos, porque não podes já deixar de emocionar. Não dá crédito a todo o que é um pequeno, este angelito, este angelito que sufre, porque simplesmente a vida em Brasil, nos anos 80, e provavelmente atualmente, era o que era, é o que é. E este filho é só o único que conhece, conheceu toda a sua vida. Então ele se muda, o actor, se muda a sua casa, no povo, e claro, aí já não tem nada, recae novamente, porque é real, não é um documental, porque claro, está um pouco ficcionada, é uma história inventada, digamos. Mas é uma ficção muito real. É mais real que o telediário e que qualquer coisa que nos podamos contar, porque claro, todas estão super editadas, e nos cuentan o que les vem bem. Claro, e esta película não conta um drama carcelário, aunque poderia estar próximo a um drama carcelário, porque a história comienza, Pichot, vivendo em um reformatório, em um centro de acogida social, onde supostamente vão estar melhor que na rua. E as coisas ocorrem peor, peor não, porque claro, depois te dão conta de que na rua vem a ser um pouco mais do mesmo. Quando eles conseguem fugir, na segunda parte, pensam que vão ter uma vida melhor, são livres, fazem o que querem, o pelo ao vento, mas depois é mais do mesmo, ou pior. Não sei se é melhor, se é pior, se é igual. Claro, e o que se trata de um drama carcelário, mas com um tinto um pouco mais... 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 É que Pichot também é muito mais doce, não? Sim, mas... São os filhos, é o puro candor de uma mirada violada. Eu, onde eu quero ir, é o beijo da Mulher Araña. Sim, sei, sei, sei. É um drama carcelário, mas que sim está um pouco como pelado por o amor, está um pouco... um pouco... com um filtro, uma coisa... O que nos conta Babenco, em O beso da Mulher Araña, é que, apesar de todas essas realidades tão duríssimas, como a vida na cárcel, e nas cárceles do Brasil, e tudo isto, pois, a nossa fuga, a nossa posible fuga, ainda é, e sempre será nossa imaginação, nossa imaginação prodigiosa, não? O fantástico William Hurt, lhe conta uma película sobre nazis, a um Raúl Julia que não dá crédito. É uma película gigantesca, porque claro, dentro deste entorno tão hostil, incluso, se gera o amor, ou uma espécie de amor. Claro, Raúl Julia está preso porque é um preso político, e o fazem parte celda com William Hurt, que está preso, não lembro agora porquê. Está preso por um motivo sexual, não? Um abuso com um menor. Algo com um menor. Não me lembro muito bem. E ele é homossexual, não? Claro, ele é homossexual, e começa a entablar amistade e relação com Julia. E chega a esse ponto de dizer que está enamorado de ele, que está completamente enamorado. Está completamente enamorado de ele, e se desviou por ele realmente. Con lo cual, empieza... Pero existe o outro lado da moneda, não? Porque le han dicho a William Hurt que pode que consiga o permiso, a liberdade condicional, se ele consiga sacar a informação sobre sua celda revolucionária, não? Se... Não é celda que se diz celda. Célula. Célula. Isso é. Eu digo em português. Pois, se ele logra sacar a informação, provavelmente, ele pode dar a sua liberdade. E então, não sabemos muito bem se William Hurt está enamorado de Julia, de verdade, porque o parece. Aunque, é tudo tão teatral. Eu creo que sim, que está enamorado de realmente ver, e que... Não podemos desvelar o final. Não, não vamos desvelar o final. Mas sim é verdade que podemos desvelar isso que has dito agora, que has dito, quando has dito que é tão teatral. Claro. Me acordou da magnífica Sonia Braga, não? Sonia Braga que nos regala, pois, outro homenagem que le faz outra vez Babenco aos seus clásicos do cinema mudo, não? Porque claro, Sonia Braga tem esses gestos precisos, exactos, gestos inigualables, porque de pronto, já se... Se quedou três dias. É como teatro no cinema, e... E o cinema dentro do cinema. É como... Mas é a imaginação, é a narração que te faz William Hurt, da película que ele está contando a Juliá, tanto para poder, ele mesmo, evadir-se de essa realidade tão tremenda, como para ajudar a seu amigo a que não este... que é tão mal humor... E até o llevadero estar na prisão. E até o llevadero estar na prisão. Exacto, exacto. Pois é maravilhoso. Os recomendamos aceitar as películas. E muito, muito. Aunque não este bem dito. É verdade que os recomendamos muito. Muito. Aunque seja muito dura. São muito duríssimas, mas são muito importantes. Digamos que... damos por sentado uma série de coisas na vida real, que se não... que se não nos damos conta de o que realmente existe a nosso alrededor, pois estamos dando por sentado as coisas que não são. Estamos... chevamos de prejuícias. Claro, e que na realidade existe e fora, que não todo é color de rosa, nem... Não está só na televisão. Não está só na televisão. O cinema tem muito mais que contar. Bem... Pois nada. Muito obrigado por ter estado este tempo com nós. Muito obrigada. Obrigado. Deixem a like se você gostou. Visitar nosso blog. E compartilhar. Tchau. Até amanhã. Ui, amanhã. O passado. Tchau. Tchau.